Hello, everybody! Do you wanna know why am I holding a bottle? Você quer saber por que eu estou segurando uma garrafinha? It's because we are going to sing a song. Yes! Nós vamos cantar uma música juntos. Essa song estava no último roteiro de vocês, ok? School Object Song. So, take your microphone. Seu microfone pode ser uma bottle, pode ser um pencil, pode ser uma pen, but it cannot be a scissors. Scissors, no, guys. It's dangerous, ok? Tesoura, não. Então, vamos pegar algum material que seja seguro, alright? And let's sing! Ready? Let's go! Let's sing! Let's sing! Sharpener, sharpener, eraser, eraser, ruler, 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 book, book, scissors, scissors, chair, chair, desk, desk, pen, 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 bag, bag, ah, very good! You sing very well, guys! Vocês cantam muito bem! Now, take your books, your pencil case, and let's go! Okay, guys! And last, last class, I gave you some homework. Teacher, você não precisa mais dessa bottle. Vamos deixar o microfone aqui do lado pra continuar a nossa class, okay? Last class, I gave you some homework. Na última aula, eu dei um para-casa pra vocês. It was on the Bbook, page, twenty-five activity, one and two. Então, na última aula, o homework de vocês estava na página 25, vocês tinham que fazer essa activity, okay? So, let's correct the homework. Vamos corrigir o para-casa, okay? Count and write. Então, conte e escreva. Vocês tinham que contar esses school objects nessa picture, okay? And escrever o number dentro das balls, alright? Let's do it! Primeiro, vamos contar the chairs. Yes. One, two, three, four. How many chairs, guys? Four chairs. Very good. Now, backpacks, okay? Let's count. One, two, three, four, five. How many backpacks, guys? Five backpacks. Very good. Number five dentro da ball. Now, we are going to count the glue sticks, okay? Vamos contar as colas. One, two, three, four, five, six, seven. How many glue sticks, guys? Seven. Very good. Now, the books. One, two, three, four, five, six. How many books? Six books. Now, crayons. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. How many crayons? Ten crayons. Yes. Very good, everybody. Pausem o vídeo agora, corrijam o homework se precisar, ok? Se tiver alguma coisa precisando mudar aí, ok? Ok, guys. Now, on page 26, agora na página 26, eu quero ver se alguém vai se relembrar da história que nós ouvimos last class, dessa historinha que nós ouvimos na última aula. O que aconteceu nessa história? What happened on this story? Ah, great. That's it. Muito bem. Então, vamos lá. There was a bear. Havia um urso. This bear was walking on the street. Esse bear estava caminhando pela rua. And then, então, the bear found some school objects. Então, o urso encontrou alguns materiais escolares. E o que será que ele fez com esses school objects? O que você faria? Conta pra teacher. Very good, guys. Então, o bear foi coletando os school objects. Primeiro, ele encontrou um book. Then he found three crayons. Yes, three crayons. Then he found four pens. And then he found an eraser. Yes. E o que ele fez com todos esses school objects? He gave back to the boy. Ele devolveu pro boy. O boy estava com a backpack open, aberta, e os school objects caíram. That's so bad. And the boy ficou muito happy. O garotinho ficou muito feliz, guys. And he said, thank you. Ele disse, obrigado. Yeah. Então, guys, agora eu quero ver. Contem pra teacher. O que nós aprendemos de legal com essa story? Como ser desorganizados com nossos school objects? Ou como sermos organizados com nossos school objects e tomar conta deles? Ah, e pra isso nós vamos circular as pictures, ok? Uma picture. Qual que representa? Number one, que é o boy jogando os school objects no chão. Ou é a second picture, que o boy colocou os school objects dentro da backpack. He closed the backpack. Ele fechou. Vamos circular a imagem que representa algo legal que a gente aprendeu. Yes! Picture number two. O que nós aprendemos com essa story, guys? How to take care of your school things. como cuidar dos seus materiais escolares, dos seus objetos que você usa na school, ok? Ah, very good. Muito bem. Ok, guys. Agora, o homework de vocês é very, very cool. É muito legal, guys. mas a Tietchan já fez o homework. Vou mostrar o resultado pra vocês daqui a pouco. So, na page 27, virem agora pra página 27, you have to make pencil puppets. Vocês vão fazer pantoches de lápis. Yes! Very good. Vocês podem fazer one or two. Vocês podem fazer um ou dois. O que vocês preferirem. A Tietchan colocou no roteiro de vocês como fazer esses pencil puppets, ok? Tá tudo descrito, com pictures, pra ficar bem fácil pra vocês. E é super tranquilo, guys. Não precisam se preocupar. Vocês vão fazer esses pencil puppets e depois vocês vão gravar um vídeo usando os puppets pra contar uma story. Yes! Agora é a vez de vocês construírem uma story, contar ela e enviar pra Tietchan, ok? A Tietchan tá muito animada pra ver o homework de vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu pencil puppet, ok? Ah! This is James, guys. Say hello, James! Yes! This is James. E a Tietchan quer ver todos os pencil puppets, ok? Então, agora, no notebook de vocês, vocês vão anotar. B-book, page 27, activity 1 and 2. Na activity 1, vocês fazem o pencil puppet, ok? Vocês podem fazer o personagem que vocês quiserem, viu, guys? Não precisa ser um cat igual o James. E na activity 2, vocês contam a story. Alright? Ah! Ah! see you next class. Bye-bye! Tchau!